Fala pessoal, Silvio aqui com mais um vídeo pra vocês e hoje galera vou falar a respeito da alta taxa de aprovação no cartão de crédito a FINS. É isso mesmo galera, apesar desse cartão cobrar uma anuidade, ele tá liberando limites a partir de mil reais, tá? Limite de mil, dois mil, três mil, quatro mil e até aí mais ou menos cinco mil reais. Mas antes de começarmos, se você gosta do assunto referente a cartões de crédito, empréstimos, cheque especial e novas fintechs que está abrindo no mercado a cada dia, já deixa aqui abaixo seu like, se inscreve em nosso canal e ative as notificações pra não perder os próximos vídeos que é postado aqui toda semana, ok? E se você não conhece nosso grupo de WhatsApp, o link vai estar na descrição desse vídeo pra você participar e interagir conosco de forma totalmente gratuita. Lá você tira suas dúvidas e passa o seu conhecimento para os demais participantes, ok? Bom pessoal, e o cartão de crédito a FINS por esses dias está com altíssima taxa de aprovação. Pra você que não conhece, ele vem na bandeira Visa e cobra assim uma anuidade de mais ou menos R$ 22,50, tá galera? Não lembrasse exatamente, mas é um cartão que está liberando limites iniciais bem top, tá? Bem da hora mesmo galera. Inclusive vou compartilhar com vocês um print da nossa amiga Aniele aí, do nosso grupo de WhatsApp, né? Valeu Aniele, obrigado aí pelo seu print, pelo seu compartilhamento. E ela foi sim aprovada no cartão de crédito a FINS com limite inicial de R$ 2.000, é isso mesmo. Como vocês podem ver aí na tela, Olá Aniele Lima. Aí tem aqui galera, cartão bloqueado, né? Pois o mesmo ainda não foi feito desbloqueio. Compras podem levar até dois dias úteis para serem exibidas na sua fatura. Fatura aberta, zero. E aqui vocês podem ver o limite disponível da nossa amiga Aniele, R$ 2.000, é isso mesmo galera. Esse foi o limite inicial liberado para essa nossa inscrita aqui do canal Severa Cartões, né? E nesse próximo print aí, esse outro inscrito aí foi aprovado com R$ 5.000 de limite inicial no cartão de crédito a FINS, bandeira Visa, tá? Então se você tem interesse nesse cartão, vou estar deixando aqui um link para você solicitar o seu de forma totalmente gratuita, ok galera? E depois voltei aqui e comentem se vocês foram aprovados também nesse cartão, que com certeza está com alta facilidade nesse final de agosto. Então tá aí pessoal, um vídeo rápido, apenas para compartilhar com vocês essa informação que eu creio que é de grande importância. Se você procura um cartão de crédito bandeirado com um limite inicial bem interessante, então a hora é agora de solicitar o seu cartão de crédito a FINS, com limite a partir de R$ 1.000, tá? E aproveita também para me contar, você foi aprovado no cartão de crédito a FINS? Qual foi seu limite liberado? Deixa aqui nos comentários, tá? Lembrando que seu comentário é de grande importância para a nossa comunidade. Já quero agradecer a minha amiga Aniela aí, pelo print lá no grupo do WhatsApp e o nosso parceiro também que pediu para eu não mencionar o nome, tá? Obrigado gente, tamo junto e a gente se encontra no próximo vídeo. E não se esqueça de fazer parte do nosso grupo de WhatsApp para ficar bem informado a respeito de cartões e contas.